Nós noticiamos que a Polícia Civil tinha prendido dois de quatro envolvidos numa associação criminosa e estava atrás de outros dois. E ontem, depois que a imagem desse PEBA foi divulgada, a Polícia Civil, os policiais da 12ª DP lá de Itaguatinga Centro, conseguiram prender o terceiro envolvido. Agora falta apenas uma mulher trans que tem participação nessa organização criminosa, que age em vários estados, cometeu alguns crimes aqui na capital, cometeu um latrocínio em Vila Velha, estava sendo investigada e procurada pela polícia e agora falta essa mulher trans aí que tem participação. Essa associação criminosa agia utilizando aplicativos de relacionamento, marcava o encontro, quando a vítima chegava ali no local combinado, já era surpreendida e extorquida, era ameaçada ali em Vitória. No dia 18 de fevereiro, a vítima acabou reagindo e morreu. Aqui no DF, cinco dias antes, no dia 13, eles abordaram uma vítima e levaram dela mais de R$ 8 mil, depois que extorquiriram, ameaçaram, utilizando uma máquina de choque, obrigando essa vítima a liberar ali o celular com os aplicativos dos bancos. A polícia então agora trabalha para prender essa envolvida nesse crime, qualquer informação, seja dos autores, seja dessa autora ou de alguém que tenha sido vítima, entre em contato com a polícia civil 197 ou com a polícia militar também, né, 190. O importante é denunciar e prender esses criminosos aí, no caso agora, somente essa mulher trans que falta aí para ser conduzida e pagar pelo que deve.